Pessoal, vamos falar sobre a confusão que teve lá em Brasília dos índios atirando flash em policiais, policiais atirando bomba de efeito moral nos índios, enfim, vamos entender essa confusão toda aí. Essa notícia foi sugerida por Pikachu Ancap, Hugo Boyce e Peter, minha bisavó está solteira. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês devem ter visto essa notícia já, né? Lá ontem em Brasília estava marcada a votação do PL 490 de 2007, nós vamos entender o que é esse PL exatamente aqui mais adiante. Mas vocês lembram, foi um grupo de indígenas para as manifestações lá e coisa e tal, e eles ficaram em Brasília e arrumaram uma confusão danada, atiraram flash, feriram três policiais e coisa e tal. Os índios também, teve três índios também feridos, felizmente nenhum deles com gravidade. Parece que ainda tem dois índios que estão ainda no hospital, mas a maior parte do pessoal teve ferimentos, mas nada tão sério assim, né? O fato é que essa confusão toda acabou adiando a votação do PL 490 no plenário, na Câmara, na CCJ da Câmara, né? Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi adiado, deve ser votado hoje, mas lógico, imagina-se que os índios continuam lá e continuam fazendo essa confusão toda, né? Bom, é lógico, como isso aqui é um protesto da esquerda, é tudo democrático, não tem nada de antidemocrático, de você jogar a flecha nos outros, tentar impedir uma votação, um projeto de lei, né? Isso não é antidemocrático, isso é antidemocrático quando é da direita, vocês sabem, a regra do STF é muito clara nesse aspecto, esquerda é sempre democrático, não importa se sai gente morta, se atrapalha o legislativo, se fere um monte de coisa, não importa isso, o que importa só é se é de esquerda ou se é de direita. Se é de direita, é antidemocrático. Mesmo que ninguém saia ferido, mesmo que nada aconteça de verdade, mesmo que nenhuma votação seja atrapalhada, mesmo que nada no STF seja atrapalhado de fato, é antidemocrático porque é de direita, né? Esse é o entendimento do STF, pelo que eu posso entender. Mas, enfim, o que seguiu-se aqui, então, foi justamente isso. Os indígenas dizem que a PM atacou primeiro, tentando dispersar eles, e aí eles responderam com flechas. Eu não sei, sinceramente, a gente pode ficar discutindo aqui, eu acho muito mais provável os índios terem começado a confusão, até porque eles sabiam que se não tivesse confusão, a votação teria acontecido, e muito provavelmente o PL passaria, tá? Você pode ver aqui a tramitação do PL, ele já passou pela Comissão de Agricultura, Pecuária e coisa e tal, não passou pela Comissão de Direitos Humanos, foi rejeitado pela Comissão, mas lembra, essas comissões todas aqui, elas não são mandatórias. A CCJ é a única que é mandatória. Se a CCJ negar, a votação nem vai para plenário. A CCJ diz justamente se a matéria é constitucional ou não. Se ela for inconstitucional, ela nem vai ser votada, porque, lógico, não tem por que votar uma matéria que é inconstitucional, porque o STF vai, em seguida, capar essa matéria, vai invalidar ela. Então, só a CCJ é realmente impeditiva. As outras comissões, elas votam, mas o parecer é colocado, é lido na hora de votar essa matéria, mas não impede a votação. Só a CCJ impede. Só que a CCJ já tem o parecer pela constitucionalidade. Então, o que vai ser votado, muito provavelmente, é que é sim constitucional a medida. Então, vamos aproveitar aqui para entender por que eles estão brigando, qual é o motivo dessa briga. O que é esse PL 490? O que diz a imprensa é que, justamente, ele pode dar margem a remover terras indígenas já demarcadas, deixarem de ser demarcadas, se esse PL passar. E isso é falso. O PL não desdemarca terras indígenas. O que o PL diz, muito simplesmente, de forma muito simples, ele altera a lei 6001, de 19 de dezembro de 1973, que passa, no artigo 19 dela, a ter a seguinte redação. As terras indígenas serão demarcadas por lei. Se a gente for aqui na Lei 6001, artigo 19, as terras indígenas, por iniciativa e orientação do órgão federal de assistência ao índio, ou seja, a FUNAI, serão administrativamente demarcadas de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. Ou seja, o que está dizendo aqui é que, hoje, quem demarca as terras indígenas é a FUNAI. A FUNAI que faz a demarcação e, depois dessa demarcação, ela é aprovada ou vetada pelo Presidente da República. Ela tem que ser homologada pelo Presidente da República, mas o processo é feito pela FUNAI. Todo o processo aqui é feito pelo Executivo, porque a FUNAI faz parte do Executivo e o Presidente da República, lógico, é o chefe do Executivo, ele que diz se a área vai virar uma reserva indígena, vai ser uma área indígena demarcada. Então, repara, quem faz a medição da área é a FUNAI, com critérios internos dela, e depois o Presidente pode homologar ou não essa demarcação. O que eles querem mudar é que isso vai passar a ser demarcado por lei, ou seja, tem que ser o Congresso, tem que ser votado no Congresso, tem que se elaborar um projeto de lei com essa demarcação, e isso tem que ser aprovado pelo Congresso. De fato, o que essa lei quer dizer na prática é a mesma coisa das privatizações. A gente já falou aqui. O que quer dizer a privatização ter que passar pelo Congresso é basicamente que não vai privatizar mais nada. E essa lei vai fazer o quê? Justamente não vai demarcar mais nada. Vai acabar com essa festa de demarcação daqui pra frente. Então é falsa a ideia de que essa lei vai remover marcações passadas. Não, ela não tem esse poder. O que já foi demarcado já foi homologado, vai continuar demarcado, vai continuar homologado. A questão toda é, daqui pra frente, eventuais novas demarcações de terra terão que se passar por um projeto de lei. Não é impossível totalmente. Vocês estão vendo a privatização da Eletrobras está passando no Congresso. Passou no Congresso, na verdade. Vamos falar sobre isso até num outro segmento aqui. Mas, no final das contas, é muito mais difícil. Vai depender muito mais de negociação com deputados. Isso é tudo o que o pessoal não quer. Por quê? Esses movimentos indígenas, evidentemente, tem muita gente legítima. Tem vários índios legítimos que realmente precisam ter a sua terra demarcada. É uma coisa que realmente é muito importante pra eles. Como vocês sabem, nós somos libertários. A gente acredita que a terra é de quem delimita, defende e usa aquela terra. E se o índio está delimitando, defendendo e usando aquela terra, nada mais justo que seja de direito pra ele. O problema todo que está acontecendo com isso é que, como o processo ficou muito simples de demarcar as terras, basta o processo administrativo da FUNAI, o que está acontecendo é que um monte de gente está se utilizando pra isso, pra criar tribos indígenas do nada, por aí, e dizer que determinadas áreas são demarcadas pra aquela tribo e, muitas vezes, usar isso pra, literalmente, tirar a terra de quem está efetivamente usando aquela terra, delimitando e defendendo. Usando o poder estatal pra corromper a propriedade privada. Então, eu quero ser muito claro aqui. Eu acho que o índio tem, sim, direito à terra. A terra que ele usa, delimita e defende é dele. Não tem esse papo de governo homologal, não. Isso tudo é balela. A terra é dele. Se ele usa, delimita e defende, a terra é dele. O meu problema é contra esse pessoal que fabrica a tribo indígena, que tem, sim, em vários lugares, e que usam o fato desse processo, hoje, ser muito simples, pra usar o poder estatal pra tirar proprietários de terra legítimos de uma região, dizendo que aquilo ali é demarcado por indígenas. Realmente, é uma coisa absurda esse tipo de processo. Vai passar a ser necessário aprovar lei. Vai ficar muito mais difícil demarcar terras indígenas daqui pra frente. Não, não muda terras no passado. O que eles estão alegando? Eles estão alegando que, como a justificativa pra esse projeto é constitucional, ele diz que o artigo 48 da Constituição diz que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da União. Então, eles estão entendendo que o motivo pra essa lei, ou seja, a Lei 6001, ela é inconstitucional. Ela não dá o direito do Congresso decidir essa questão de demarcação indígenas. Qual que é o ponto que a oposição, que o pessoal que tá contra essa matéria, não são indigenistas, sabe? Porque os índios, de verdade, quem já tá demarcado, o pessoal tá a favor disso. Não tem problema nenhum. O que tá acontecendo é justamente esse pessoal que quer aproveitar o embalo pra conseguir terra fácil aí. Mas, enfim, o que eles estão reclamando? Que, como isso daqui questiona a constitucionalidade da Lei 6.173, pode ser que, no futuro, as pessoas entrem com uma ação na Justiça, alegando que, então, aquela demarcação que foi feita no passado, como ela não passou pelo Congresso, e a lei é baseada na Constituição, portanto, foi uma demarcação inconstitucional, e ela tem que passar pelo Congresso, tem que ser feita da forma constitucional. Eu acho muito pouco provável um caso desse prosperar. O STF jamais aceitaria esse tipo de embasamento. Então, eles estão colocando isso como um risco, coisa tal, dos índios atuais perderem as terras apenas pra fazer pressão política, pra isso não passar, pra eles não perderem a boquinha de poder indicar novas reservas da FUNAI. Enquanto Bolsonaro for presidente, é muito pouco provável que ele homologue, de qualquer forma, novas reservas. Eles sabem disso. Mas, porém, se passar essa lei, fica muito mais difícil, mesmo para um futuro governo, conseguir delimitar terras. Tudo teria que passar pelo Congresso. Então, essa briga. Eles estão colocando essa ideia de que o índio vai perder a terra pra ter um chamariz, pra poder prejudicar esse projeto. Não, não vai perder a terra. O que já foi demarcado, é muito pouco provável, diria impossível que o STF diga é, não, já que tem agora uma lei nova, tem que ter aprovação do Congresso pras reservas passadas. Não vai acontecer isso. O que já tá demarcado, já tá demarcado. Acabou, não vai voltar atrás. O que pode acontecer efetivamente é o pessoal que tá no processo de homologação pode realmente ter problemas e o pessoal que quer no futuro usar esse mecanismo perde totalmente essa capacidade. Então, o que a gente tá vendo aqui, no final das contas, é justamente o pessoal de ONGs e coisa e tal, o pessoal que tá pegando essa boquinha de demarcação de terra indígena. Não sei se vocês viram o vídeo do Brasil Paralelo sobre isso, sobre a questão indígena, sobre como existem uma enorme quantidade de ONGs que adoram falar em nome dos índios e coisa e tal, nem sempre nos interesses reais dos índios. Então, o que tá acontecendo aqui muito é isso. São essas organizações querendo causar confusão. Esses índios são legítimos ou não são? Eu não sei. Provavelmente são. Eles estão lá com arco e flecha e coisa e tal, mas certamente foram convencidos por essas ONGs de que esse projeto pode atrapalhar a terra deles. O que é falso. O que já está demarcado não será mudado. O que vai ser mudado é o futuro. A forma como isso será demarcado no futuro. E, bom, o fato é, é uma dificuldade, realmente vai se tornar mais difícil delimitar a terra indígena, é fato. Passar pelo Congresso não é fácil, mas realmente é uma questão constitucional. de fato, o processo atual exclui o Congresso dessa decisão, o que é um problema de fato. Isso está na Constituição que o Congresso deveria opinar sobre essa matéria também. Então, isso aí. Vamos ver como é que vai ser a votação hoje. a Bia Kicis, que é a presidente da CCJ, falou que vai votar hoje de qualquer jeito esse projeto e ele muito provavelmente vai passar, como a gente explicou, ele já está com um relator, com um processo, já está com um parecer favorável, então deve passar hoje na CCJ. Vamos ver. Eu espero que não tenha confusão novamente lá. É um assunto que anda sim no sentido da liberdade. Por quê? Porque evita que a força estatal seja usada contra propriedades legítimas. Então, de novo, repetindo, o índio que usa, delimita e defende a sua terra, meu amigo, ele tem todo o direito a essa terra. Agora, ele só tem direito a terra que ele delimita, defende e usa. Esse papo de usar a força do governo para tirar a terra de outros, para dizer que, ah, não, em 1500 eu tinha terra aqui, a aldeia ia até ali e não sei o que lá, isso não faz sentido nenhum do ponto de vista libertário. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.